O sol pode aparecer com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Lafayette, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Ouro Branco, mínima de 17 e máxima de 25. Em Casa Grande, a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Itaverava e Congonhas, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E a reclamação no quadro Cidade Reclama de hoje vem do bairro Amaro Ribeiro. Veja na reportagem. Nossa equipe de reportagens foi até o bairro Amaro Ribeiro. No caminho, passamos pela Avenida Geraldo Plaza, principal rua do bairro, que apesar de calçada, está cheia de buracos. O carro da nossa equipe teve dificuldades em passar no local. Continuamos o caminho. Chegamos à rua Francisco Ribeiro Sobrinho, onde não existe asfaltamento, além de muito mato. Minha rua, tem 12 anos que eu moro lá, e ela, nenhum trator passou ali, cheio de mato. Todos nós que moramos ali, tem que capinar, se não quiser que cresça mato. O prefeito mandou calçar uma rua embaixo, que não tem casa nem do lado nem do outro. O bairro Amaro Ribeiro enfrenta outros problemas. O único posto de saúde atende pessoas do bairro e de outros também. As condições estão precárias, sem estrutura, muito mato, além de um enorme buraco nos fundos do posto. A situação do PSF aqui está em um total abandono. Você pode ver, muito mato aqui, está parecendo cobre, já foi pedido a limpeza. Tem um buraco ali que vocês filmaram, que está intransitável ali a ida nos banheiros. Está uma calamidade. O PSF realmente não tem essa estrutura para atender tantas pessoas, né? Não tem, inclusive o médico está de férias, então sem médico. Nós já pedimos que dentista, já foram pedidos várias coisas aqui. Infelizmente, por enquanto, ainda não fomos atendidos, esperamos que seja. E os problemas não param por aí. A ponte que fica na rua Ageu José Ferreira facilita o caminho para os moradores. Mas nos dias de chuva, ninguém consegue passar pelo local. A ponte que vocês estão vendo, hoje não está chovendo, já está coberta de barco. Hoje a gente fica com medo, porque a situação nossa, você está vendo aí essa ponte, como é que está. Eles têm que dar um jeito de arrumar essa ponte, entendeu? O mais rápido possível. As casas aqui têm que ser levantadas, os alicerces. Todas as casas, porque quem invade água aqui nas casas, aqui já teve um caso aqui que parece até casa de brincadeira, é meio sério. Teve uma senhora aqui que o neto dele pegou um peixe dentro da casa. Igual os moradores que moram perto, que é aflição, que é perigoso, além de dar água para trazer doenças, né? E aqui fica estado de calamidade. A gente fica com dor do pessoal aqui, porque o nosso bairro aqui é um bairro pobre, não é um bairro de pessoas quesitivas. Que você vai lá na prefeitura, pede assalto, consegue na hora. O nosso, enfermeira, a gente tem que esperar a boa vontade da prefeitura. O prefeito também, só teve que uma vez aqui, já viu essa ponte, que eu disse que está, mas não fez nada até hoje. E nos dias de chuva, como vocês ficam? A gente fica desesperada. Eu não durmo, entendeu? Quando chove muito à noite, a gente não dorme. Fica nervosa, preocupada com essa ponte, né? O rio enche, igual, né? Dessa vez foi até lá perto do meu portão, entendeu? A gente fica desesperada. Dona Aracilda mora ao lado da ponte e enfrenta de perto o problema nos dias de chuva. Ficou com muito medo, né? De acontecer a coisa mais pior, né? Cobra, tem entrado, cobra, andando na minha terreira ali, que vem com a água, né? Quando começa a chover, igual antes de ontem, né? Começou a chover, era às 10 horas da noite, sozinha, né? Fiquei com medo, fiquei no vasculante ali, esperando a água, pra coisa, né? E quando vai começar a entrar dentro de casa, eu tenho que... Boas coisas em cima da cama, em cima da mesa, né? Eu guardo o sofá, eu pego o sofá sozinha, põe em cima das cadeiras, né? Isso é muito triste pra gente, viu? Existe um outro caminho além da ponte, mas as condições também são precárias. Tem outro lugar, mas você dá a volta uns 5 quilômetros, mais ou menos, estrada de terra, e também lá passa no rio também, a mesma coisa. Então é difícil. Se chover, quem tá doente lá de lá, não passa. Morre, não passa, porque não tem jeito. Os moradores pedem providências, pois várias reclamações já foram feitas à prefeitura, e até agora, nada foi resolvido. Já pediu muito, já fui lá na prefeitura, já fui lá na Secretaria de Saúde, já pedi. Mas até hoje, eles não fizeram nada, né? Este é mais um bairro que está ficando esquecido pelo governo atual. Participe você também do quadro Cidade Reclama. Envie um e-mail para jornalismo.tvlafayete.com.br ou carta para Avenida André Rodrigues Silva, número 805, bairro Santa Efigênia, em Conselheiro Lafayette. E dois filmes estão em cartaz no Cine Glória. Veja os trailers. Os esquilos estavam no topo do mundo, até tudo desmoronar. Bebe, cuidado! Agora, os meninos estão de volta para um bis. Vocês podem ser famosos, mas aqui são alunos comuns. Mas outras pessoas estão prestes a roubar o show. O que foi isso? Eu tenho que desligar, Dave! Alvin! É, ninguém faz isso melhor do que ele. Alvin e os esquilos sonhos. Esse é Derek Thompson. Oh, que jogada! Eu cometi mais fotos de qualquer um no campeonato. Que legal! Ele não acredita em jogo limpo. Eu descobri um presente. Então eu dizer pra minha mãe que você é legalzinho, e aí você para de tentar ser meu amigo, beleza? Por mim, beleza. Meu dente caiu, mas não ganhei dinheiro nenhum. E muito menos em contos de fadas. Que essa? Vamos resolver isso agora. A acreditar na magia. E a seguir os seus sonhos. Se você não sair, a gente vai entrar. Para onde quer que eles te levem. Por que você tá molhado? Cala a boca! Eu só tô aqui pelo dente, senhor. Só pelo dente. Você é a pior fada do dente que eu já vi. Será que você pode me ajudar? O Fada do Dente. Voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Lafayette Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. Transcrição e Prestação de Meios